No documento, a Bahia desponta como o estado com o maior índice de conflitos no campo. Entre os tipos de violência, a pistolagem chama a atenção, com um crescimento de quase 50% contra as sem-terras. A Comissão Pastoral da Terra do Estado avalia que nos últimos anos, grupos armados têm se organizado e atuado com grande força nos territórios. O campo passou a se armar e se armar justamente para atacar os direitos dos povos e das comunidades tradicionais, sobretudo dos povos originários. Todo o processo de retomada dos seus territórios hoje é marcado com grande violência, com um número alarmante de violência e despejos, ameaças ou até mesmo mortes. De certa forma, o aparelho do estado se coloca também a serviço desses grupos de violência quando o estado se nega a fazer todo esse processo de demarcação e regularização desses territórios em favor dessas comunidades e, ao mesmo tempo, empodera esses grupos a atuarem de maneira violenta. O aumento da violência e de grupos armados contra comunidades do campo é a expressão do avanço do agronegócio, da mineração e de outros grandes empreendimentos no estado. Então a projeção é que o estado passe a ocupar, em um período muito breve, a terceira ou segunda posição no hack dos maiores produtores, por exemplo, de minérios do Brasil. Então esse minério está justamente em cima desses territórios, então essas comunidades são constantemente ameaçadas. Então essas formas de luta, essas formas de resistência é o único meio que essas comunidades têm nesse momento para garantir a sua sobrevivência e garantir a sua permanência nesses territórios. Na mira da Polícia Federal, o movimento ruralista Invasão Zero ganhou força na Bahia e se espalhou por outros estados de expansão agrícola. O filho de um fazendeiro ligado ao movimento no estado é, inclusive, investigado pelo assassinato de Maria de Fátima Muniz, a nega Pataxão. Geralmente eles chegam em grupos armados, de range, de picape range, e muito com aparato de arma, de fogo, muitos pistoleiros, muitos policiais envolvidos pelo meio e muitos dos fazendeiros também. Nós temos essa forma de atuação no sentido de estabelecer um clima de medo, de terror, de muito terror e medo no campo. Então esse é o principal característico. O estado baiano lidera ainda o número de famílias despejadas. Foram 2,9 mil, o que representa mais da metade do total de famílias que ficaram desalojadas no país por causa de conflitos no campo. Mas isso jamais vai impedir o povo de fazer a luta, sobre as ocupações de terra, que é legítima, é os indígenas de garantir o seu território, assim como as unidades tradicionais e os quilombolas. E a gente está aí nessa resistência ativa contra esse grupo criminoso denominado invasão zero. Depois da Bahia, o estado com mais registros de conflitos é o Pará, com 183 ocorrências, e em terceiro lugar aparece o Maranhão, com 171, que envolvem especialmente indígenas sem terras e quilombolas. Um dos casos emblemáticos no Maranhão é o do Quilombo Onça, localizado no município de Santa Inês. Há anos as famílias vivem sob ameaças de jagunços e inscritas em serviços de proteção à vida denunciam mais um ataque armado. A Comissão Pastoral da Terra acompanha o caso. Há muitos tempos que eu não tinha chorado, mas quando eu vi aquela situação eu chorei. Aí a tristeza foi tão grande que eu fiquei abalado lá no nosso território, lá está todo mundo em conflito. É menino, é adulto, é todos, todo mundo com medo do que está acontecendo lá. Qualquer hora o fazendeiro vai lá, chegou um dia a noite lá, nós estávamos rodeados de crianças, de adulto, ele fez um disparo lá, deu uns cinco, uma rajada lá, foi cinco ou foi seis tiros de uma vez, lá, e quase pegava ninguém, inclusive tem bala que foi achada lá dentro de uma casa, e o nosso sofrimento lá é esse. Lá nós vamos abrir mão, porque lá é nosso direito, nós que ajuda, da autoridade, que nós temos a ajuda dos nossos irmãos, Quirombola, nós temos Moquibon, nós temos CPT, mas nós estamos precisando, no momento, autoridade, fazer alguma coisa por a gente.